Onde aliás tem uma carreira fantástica, exatamente, lá fica durante muitos anos. Ela no fundo acaba a sua carreira em Portugal com o filme. Aqui a Beatriz Costa, muita gente não sabe, mas antes de viver para o Hotel Tivoli, teve a ver na Venda do Pinheiro numa quinta. Se calhar a Cristina também não sabia. Eu não sabia também. Pois, mas isto é tão... Qual é a quinta? Ainda existe a quinta? Existe, está degradada, mas existe. É ao cimo da Venda do Pinheiro. Ela até procurou na direcção da Charneca, o sítio mais perto da Charneca, imagina. Que engraçado, mas quem participou no filme também, a Aldeia da Roupa Branca, foi o Joaquim Manique, que aqui está hoje connosco. Seja bem-vindo, Joaquim. Esteve ali em plena ação com Beatriz Costa. Ela! O que é que esteve a fazer? Esteve em plena ação com Beatriz Costa. Ela lá! Ó Joaquim, o que é que fazia no filme? Parece-me tão bem. Mandavam... E eu, é claro... Fazia o que mandavam? Tinha que obter aquilo que mandavam fazer. A fotografia que aqui temos no plasma e que vai certamente aparecer no seu televisor é a do Joaquim em plena ação. Exato. Sem Beatriz, neste momento. Tinha que idade, Joaquim, na altura? Tinha 23 anos. Já estava ligado ao ciclismo? Era campeão de cicleta... Já está. Nacional. Profissional. E que recordações é que tem de Beatriz Costa? Como é que ela era quando estava a gravar? Era uma mulher que tinha uma vida tão apartada que, sei lá, naquilo havia pouco. Mas ela era assim... Muita vida. Tinha mau feitiço ou não? Bom feitiço, bom feitiço. Porque lhe deu assim um beijinho, nem nada. Muita vida, muita vida. Quando era preciso. Aí está uma fotografia do Joaquim e da Beatriz Costa. Uma cena conjunta dos dois. Ele tem muita pena porque ele tocava bem acordeão e nesta cena está a tocar de propósito mal. E ele já me avisou que aquilo era só fingir. Com certeza. E toca muito bem harmónica que também veremos. Vitória. 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 Gaita de Beix. E fandango. Está ali a gata de Beix na sua fotografia, exatamente. Toquei num rádio clube português, Imaduzal Dramófomos, muita, muita vez lá fomos. E, no entanto, tinha assim, tinha muito nome naquela altura. E depois manteve contacto com a Beatriz Costa? Ela depois vai para o Brasil, regressa mais tarde, anos mais tarde, voltou a encontrar-se com ela ou não? Não, nunca mais encontremos-nos com ela porque o Xianka de Gracia foi o realizador do filme e desapareceu. Foi para o Brasil. Perdemos o contato com ela. Depois estamos a falar de alguém que nasce na Charneca, que nasce na região Saloia, mas que acaba por privar com Jorge Amado, aliás, de quem é depois comadre, com Marlene Beatriz, com Pablo Picasso, com Salvador Dalí, portanto, conhece os grandes do mundo da arte. Ela usou muito o tempo de reforma, digamos assim, para fazer tudo o que, a atividade teatral, que é muito exigente em termos de horários, ela realmente aproveitou esse tempo para ver museus, para viajar muito, viajou o mundo inteiro várias vezes. E todas essas experiências depois dela transporta para os seus sucessivos livros, sucessivos êxitos de venda. Tenham muita vida. Fica programada a excursão com todas as Beatriz, Costa, até a Charneca. Eu acredito. E já vai mais uma. Não, é o Tiago. É o Tiago. É o Tiago. E nessa altura eu ainda não terei tido tempo de fazer outro filho à Cristina. Muito obrigada aos três que estarem presente toda vez mais. Ao ter mandado fazer coisa. Exato. Eu sei que acabaram só para dizer. Esta festa é exatamente para unir. Por isso temos a colaboração da Venda do Pinheiro, temos a colaboração de Mafra, uma atriz que viram ali, é do Clube Imperativo da Malveira, quer dizer, nós ali vamos ter, digamos, a unidade de saloio no bom sentido. Portanto, estão todos convidados. Você também. Pedro Avental, é do Palha de Montal, deste caminho do Peixoto, que é bem que o bateu ao qual. Avental, é do Palha de Montal. Obrigado.